Daverson se oferece para jogar em gigante do futebol brasileiro. Vivendo uma ótima fase com as cores do Cuiabá e com o desejo de almejar uma vaga na seleção brasileira, Daverson abriu o jogo e expressou sua disponibilidade para vestir as cores de um grande clube do futebol brasileiro. Segundo ele, porém, essa decisão não seria bem aceita pela torcida do Palmeiras. Daverson está vivendo uma grande fase em 2023 com as cores do Cuiabá. O atacante é o jogador principal da equipe e já marcou oito gols em 19 jogos no Brasileirão. Sua forma atual é tão impressionante que ele até se imagina defendendo as cores da seleção brasileira, embora essa oportunidade ainda não tenha se concretizado. Sonhar, nunca desistir, ter fé, publicou o jogador, deixando claro que ainda pensa em estar, um dia, na maior seleção do mundo. Perguntado se jogaria no Fortaleza, Daverson não teve dúvidas e afirmou que jogaria tranquilamente com as cores do leão, mesmo considerando o fato de o clube ser um rival do Palmeiras, onde ele teve uma passagem importante. Eles, torcedores do Fortaleza, têm um grande carinho por mim. Tem muitas mensagens que eu recebo no Instagram. Muitas. Os caras falam, Daverson, vem jogar aqui, sei lá o que blá blá blá. Sem problema nenhum jogaria no Fortaleza. Eu sou uma mercadoria, torcedor do Palmeiras vai ficar bravo comigo, mas eu estava lá, mas não teve renovação, disse o jogador. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Daverson?